O acidente ocorreu por volta da 1h30 da tarde no cruzamento entre as ruas Engenheiro Guilherme Jorge Sheide e Rua dos Pavões, no bairro Planalto. A colisão envolveu uma moto Honda CB250 e um veículo Fox. A condutora do Fox estava realizando uma conversão de uma rua para outra, quando a moto colidiu com o carro. A condutora do carro não conseguiu frear a tempo e acabou caindo com o carro em um terreno próximo. O SAMU foi acionado para prestar atendimento ao homem que estava pilotando a moto. Ele foi encaminhado para a UPA de Pato Branco.